Olá, boa noite. Boa noite. Dia para definir o futuro do Estado na Assembleia. Sob protesto de servidores, deputados votam os principais pontos do ajuste fiscal do governo gaúcho. Entre os projetos, o aumento das alíquotas do ICMS. Saiba como os impostos mais caros se refletem na vida do cidadão. Tem ainda um balanço da defesa civil sobre os estragos provocados pela chuva no Rio Grande do Sul. E pelo olhar de um bom motorista, os desafios de enfrentar o trânsito caótico de uma metrópole. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Os projetos de ajuste fiscal encaminhados pelo governo à Assembleia ainda não entraram em votação. A sessão continua. Ao longo da tarde, os deputados estaduais se revezaram no Parlamento, discursando a favor e contra as propostas do Executivo. A repórter Marta Crote está na Assembleia Legislativa e traz agora as informações. Boa noite, Marta. Qual a situação por aí neste momento? Boa noite. A situação está mais tranquila hoje. Depois de um início de tarde bastante tumultuado, com confronto entre servidores, manifestantes e a Brigada Militar. Agora o clima está tranquilo. Há pouco, a Brigada Militar liberou o acesso de pedestres aqui na rua Duque de Caxias. Coisa que não acontecia já desde o final da noite de ontem. Daqui a pouco eles devem liberar também o trânsito de veículos. Então o clima já está um pouco mais tranquilo. Clima quente mesmo está dentro da Assembleia, onde acontece a votação. Neste momento, os deputados estão fazendo a defesa de seus votos, evidentemente, sobre o projeto do IPVA. As alterações que estão sendo propostas para o IPVA. As principais alterações, elas tratam da antecipação do pagamento. O IPVA poderia ser pago dependendo do final da placa, até julho. Então, nesse projeto, seria uma antecipação que o IPVA teria que ser pago necessariamente até abril. E também a redução do desconto para bom motorista. Isso está gerando bastante discussão. As galerias não estão mais lotadas, mas existem, sim, manifestantes pró e contra os projetos do governo. Essa votação, ela deve acontecer. Há pouco foi verificado se havia quórum e houve quórum. E a novidade agora, assim, do finalzinho agora da tarde, foi a inclusão do suplente da deputada Manuela, do PCdoB, o Júnior Piaia. Ele deve assumir, ele deve ser empossado. E aí muda um pouco a conta que estava sendo feita. A oposição se sente um pouco mais reforçada com isso. Mas, na manhã, o governador teve uma conversa com os deputados do PDT, que fizeram um acordo. Então, está bastante indefinido. A novidade é essa do suplente da deputada Manuela poder assumir, já que a deputada está de licença. E ele não estaria na Assembleia, ele conseguiu via judicial e é um voto a mais que não estava nas contas até o final da tarde. Nós voltamos daqui a pouco com mais informações sobre a votação desses importantes projetos para o Rio Grande do Sul. É com vocês no estúdio. Obrigado, Marta. E as manifestações contra os projetos começaram cedo, ainda nas primeiras horas da manhã. Alguns manifestantes entraram em confronto com a polícia. Um grupo com cerca de 200 manifestantes ligados a centrais sindicais bloqueou o trânsito em vias do centro. O protesto começou antes das 7 da manhã e durou pelo menos uma hora e meia. Por volta das 8h30 da manhã, o grupo se uniu aos demais manifestantes, que já estavam em frente à Assembleia Legislativa. Por causa dos projetos, o clima foi tenso no entorno da Assembleia Legislativa durante toda a manhã. O acesso ao parlamento amanheceu bloqueado. Perto das 11h, manifestantes conseguiram derrubar parte das grades que impediam o acesso à Assembleia. Eles chegaram próximo à entrada principal. Por causa do tumulto, a brigada militar, que já estava no local, foi acionada. Nesse momento, um grupo com cerca de 50 policiais militares formam um cordão de isolamento na tentativa de impedir que a situação fuja ainda mais ao controle e que os manifestantes invadam a Assembleia Legislativa. Depois, mais tensão e novo tumulto. Três pessoas chegaram a ser detidas e a cavalaria da BM formou um novo bloqueio. O pelotão de choque teve que ser acionado. E para falar sobre os reflexos do aumento do ICMS, que é um dos projetos que está em votação na Assembleia Legislativa, nós recebemos aqui no estúdio o economista Darcy Carvalho. Boa noite. Boa noite, economista. Boa noite, Valda. Boa noite, Vásquez. Seja muito bem-vindo. Para dar início à nossa conversa, eu gostaria de perguntar ao senhor. Existia outra alternativa para que se buscasse equilibrar as contas do Estado? Por que foi proposto esse aumento de ICMS e não uma outra alternativa? Eu diria que não há outra alternativa. E esse aumento de imposto vai resolver um terço da dificuldade financeira do Estado para o ano que vem. Por quê? Porque tem um déficit de 6 bilhões que estão previstos para o ano que vem. E isso aí dá em torno de 1,900. E por que o Estado está nessa crise que ninguém entende? Se o Estado até 31 de dezembro estava tão bem, virou a noite quebrado. Porque tem três crises que se acumularam. Uma triplice, aliança, só que uma aliança para o mal. Primeira crise histórica de 40 anos. Mas que vinha sendo administrada, que os Estados vinha se ajustando. Outra crise que surgiu mais recente é a crise da economia brasileira. O orçamento do Estado foi feito com a previsão de 17% de receita e está dando só 6 de crescimento. 17 de crescimento e está crescendo só 6. E uma terceira causa, que para mim é a principal no momento, foi que o governo anterior criou muitos reajustes em 2013, 2014 e muitos se estenderam até 2018. O que não teria problema nenhum se tivesse dinheiro, porque os reajustes foram justos. O problema é que ele usou os depósitos judiciais para pagar o seu período. Acabou o seu período, ficou a despesa, mas não tem o dinheiro. Desculpe interromper, mas que reflexos esse aumento de ICMS, se aprovado, ele pode ter diretamente para a população? Sim, tem dois aumentos. A alíquota básica, que 17 para 18, aumenta uns 2% nos preços. Mas essa alíquota da gasolina, nas telecomunicações, na energia elétrica, aumenta 7%. Uma coisa que custa 100 vai passar a custar 107. Efetivamente, essa é pesada. Agora, a energia elétrica não incide sobre a rural, nem o consumo até 50 kW, mas incide sobre o resto. E sobre os empresários, quem tem comércio, se espera uma queda nas vendas e talvez desemprego em função desse problema? Não, pode haver, porque a demanda da economia é uma função inversa do preço. Quanto mais alto o preço, menor a quantidade procurada, menor as vendas. Pode ter reflexo na economia, sim. O imposto não é bom. Se o imposto fosse bom, não seria imposto. O imposto não é bom. E a nossa carga tributária é muito alta. A carga tributária brasileira tem quase 37% do PIB. Só que o problema que foi criado é que, como eu falei, não há uma outra saída de curto prazo. De curto prazo, porque de longo tem outra saída. Agora, desculpa, Dalva. O aumento da CPMF proposto pelo governo federal, o dólar hoje fechou a R$ 4,05. Isso também vai ter reflexo. O aumento do CPMF, embora ele seja pouquinho, 0,2, ele é acumulativo. Em cada transação, ele vai se acumulando. E o aumento do dólar. O dólar alto, se por um lado favorece para as exportações, por outro, ele aumenta os preços. Porque até tem um cálculo, que cada 20% que é aumentado no dólar, gera 1% de inflação. Como ele já aumentou 30%, só o dólar aí deve ter trazido 1,50% na inflação brasileira. E para a gente encerrar, é sustentável um aumento de imposto como esse no longo prazo, já que a queda no consumo também pode resultar em uma queda na arrecadação de impostos e menos receita para o Estado. Ora, eu não saberia dizer que é sustentável. Os Estados aqui da região sul já estão adotando a líquida de 18. O melhor é que não houvesse esse aumento. Agora, o problema, que eu faria a pergunta diferente, o Estado, sim, não é sustentável. Isso vai resolver, vai quebrar o galho no curto prazo, o Estado do ano sul está quebrador. Você quer saber bem a palavra definida. E se não fizer uma reforma da previdência profunda, mudando as cidades mínimas, o Estado não tem solução. Não adianta, pode colocar ali quando o ICMS aumentar para 30% que não vai resolver. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui no segunda edição. Conversamos com o economista Darcy Carvalho, que falou sobre o impacto dos aumentos de impostos, principalmente o ICMS, que está para ser votado na Assembleia Legislativa. Muito obrigada. O tempo continua fechado e com temperaturas amenas no sul do Estado. Em Bagé, nebulosidade e chuva durante todo o dia. Máxima de 23 graus. O mesmo ocorre em Pelotas, onde pode chover a qualquer hora. Mínima de 18 graus. No litoral sul, tempo nublado com chuva ao longo do dia. A máxima chega aos 22 graus em Rio Grande. E assista ainda nesta edição, como um bom motorista enfrenta o trânsito caótico da capital. E logo após o intervalo, Defesa Civil faz um balanço das chuvas no Estado. É já, já! O tempo volta a ficar instável no norte do Estado nesta quarta-feira. Na Serra, dia nublado com pancadas de chuva à tarde. Máxima de 30 graus em Caxias do Sul. O mesmo ocorre no Planalto. Em Passo Fundo, chuva com trovoadas. Máxima de 31 graus. O dia fica encoberto e sujeito a chuvas à tarde em Ijuí. Máxima de 33 graus. O último dia do inverno foi de muita chuva na capital. Uma árvore caiu no bairro Medianeira e bloqueou o trânsito na rua Porto Alegre. Por pouco, ela não atingiu esse carro que estava estacionado. Perto do mercado público, um ônibus quebrou e provocou engarrafamento. O trânsito ficou lento e em alguns pontos a água se acumulou na pista. Por causa do mau tempo, foi preciso apelar para capas e guarda-chuva. Em Montenegro, o rio Caí começou a baixar. Mas a situação ainda é de alerta no município, porque a chuva não para e já deixa desalojados. Os detalhes com a TV Cultura do Vale. A chuva que cai desde o fim de semana já tirou algumas famílias das casas nas regiões ribeirinhas de Montenegro. A boa notícia é que o rio Caí já começou a baixar. Mas a má é que não para de chover e isso pode modificar a atual situação. De acordo com a empresa Tanac, às 7 horas da manhã de hoje, o rio estava com 5 metros e 24 centímetros acima do nível normal. Cerca de uma hora depois, ele já havia baixado 3 centímetros. Mas a medição do Caí chegou aos 5 metros e 30 acima do leito no município. Mesmo com o recuo das águas do rio, algumas ruas como a Capitão Cruz e a Apolinário de Moraes, no centro da cidade, estão com diversos pontos de alagamentos. Em comparação à manhã de ontem, quando essas ruas já estavam alagadas, mas com a possibilidade de acesso às casas, hoje pela manhã, mesmo com o recuo do rio, não havia mais como entrar nas residências. Por causa da enchente, os ônibus que fazem os itinerários ligando bairros como Germano Henque, Aeroclube e Tanac ao centro, ou no sentido contrário, estão com as rotas alteradas. Por medida de segurança, os coletivos não estão passando na rua Álvaro de Moraes, em frente à Câmara de Vereadores, onde o rio tomou a via. A previsão é de que a chuva pare na quarta-feira, mas por causa da forte umidade que está sobre o Rio Grande do Sul, deve voltar a chover quinta e sexta-feira na cidade, de acordo com o clima-tempo. No sul do estado, subiu para 3 mil o número de casas danificadas pela chuva de granizo, que caiu ontem em Rio Grande. Foram distribuídos mais de 5 mil metros de lona em bairros da cidade. A chuva durou 3 minutos e assustou moradores pela intensidade e pelo tamanho das pedras de gelo. Segundo a Defesa Civil do município, foi a pior chuva de granizo já registrada em Rio Grande. O temporal atingiu apenas a zona urbana da cidade. E outro número que subiu foi o de famílias afetadas pelas chuvas dos últimos dias em todo o Rio Grande do Sul. Agora são 7.694, o que corresponde a mais de 32 mil pessoas. Os dados são da Defesa Civil, que emitiu um novo alerta para chuva intensa nas próximas horas, com risco de inundação e queda de granizo. A possibilidade do retorno das chuvas fortes e de granizo nas próximas horas é motivo de alerta para o risco de inundações. Ao meu lado, o Coronel Martins, da Defesa Civil do Estado, que vai nos falar um pouquinho mais sobre esta previsão. Boa tarde. Nós estamos monitorando todos os institutos meteorológicos e todos os mapas indicam que nós vamos ter agora para os próximos dias uma grande quantidade de chuva e a possibilidade de chuvas de granizo, em especial na região metropolitana e também na região sul. Isso tudo em consequência às altas temperaturas que nós temos na região norte e noroeste do estado, onde a frente fria não consegue subir. E nós estamos preocupados e atentos com a região do Taquari Antas, do Caí e também aqui do Rio dos Sinos. Nós temos uma expectativa através dos mapas meteorológicos, nós vamos ter muita chuva na cabeceira desses rios e em especial, provavelmente lá por quinta-feira, nós teremos algumas famílias atingidas aqui na região metropolitana em decorrência da cheia específica do Rio dos Sinos e também a consequência da descida do Caí e do Taquari Antas aqui na bacia do Guaíba. O tempo começa a ficar firme e as temperaturas sobem na região leste nesta quarta-feira. Em Porto Alegre, o dia vai ser parcialmente nublado, mas não chove. Máxima de 33 graus. O mesmo ocorre em Novo Hamburgo, onde a máxima chega aos 35 graus. No litoral norte, o dia vai ser de sol e muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde. Mínima de 18 graus em Tramandaí. E assista, depois do intervalo, os desafios de um bom motorista em meio às dificuldades do trânsito caótico de Porto Alegre. A gente volta já. As temperaturas continuam altas no oeste do estado nesta quarta. Na fronteira, dia nublado, com pancadas de chuva à tarde. Em Uruguaiana, máxima de 35 graus. Em São Boja, o dia fica encoberto com curtos períodos de sol. Pode ocorrer chuva com trovoadas. As marcas chegam aos 34 graus. O dia fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva à tarde em Alegrete. Mínima de 20 graus. O Brasil é o quinto país em número de mortes no trânsito. E no Dia Mundial Sem Carro, a notícia não é nada boa. É, a maioria das vítimas do trânsito de Porto Alegre tem menos de 40 anos. Pessoas ainda bastante jovens, pedestres e idosos também estão entre as vítimas fatais. Entre 2012 e 2014, 373 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito na capital. Em dois anos, foram quase 65 mil acidentes. Um terço deles com vítimas. 2.673 pessoas ficaram gravemente feridas. Entre as vítimas fatais, a maioria são pedestres. 70% idosos. Logo depois, vem os motociclistas. Pessoas de carro ou ciclistas aparecem na terceira e na quarta posição. Os dados fazem parte do Boletim Epidemiológico Projeto Vida no Trânsito. E foram apresentados hoje pela Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre, a EPTC. A iniciativa integra a Semana Nacional do Trânsito. E em todo o Estado, só em 2015, mais de mil pessoas morreram em acidentes de trânsito. Novamente, a maioria das vítimas eram os mais jovens. Para ajudar a mudar essa realidade, uma exposição em Porto Alegre mostra a história de pessoas que perderam no trânsito a chance de continuar sonhando. A exposição As Estatísticas Tem Rosto busca abandonar a frieza dos números. Edson Júnior, de 23 anos, desejava ser pai, viajar o mundo de moto e fazer mestrado e doutorado. Malânica Zagrande, de 14 anos, queria ser uma mulher independente, fazer oceanografia e conhecer a França. Esses e outros tantos sonhos de jovens foram abruptamente interrompidos por um acidente de trânsito. A exposição faz pensar. Tinha que ter mais responsabilidade com a questão do álcool, dirigir. E eu acho que também o carro é um pouco de status no Brasil, então todo jovem sonha em ter um carro. Eu acho que a gente tinha que mudar um pouco esse pensamento. Começar a usar o transporte público para diminuir o trânsito também e tentar diminuir o acidente. O nosso público aqui, universitário, é um público jovem, que está no trânsito tanto de dia quanto à noite. Então a ideia é justamente essa, criar essa conscientização. Principalmente porque agora a gente está na semana do trânsito, então nos unia a tantas vozes que já estão fazendo esse trabalho, principalmente o Vida Urgente. Desde o início do ano, 1.215 pessoas morreram em acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul. O maior número de acidentes acontece aos sábados, 23%, e à noite, 35%. 78% das vítimas são homens, a maioria jovens com idades entre 25 e 29 anos. Eu, como comecei a dirigir, já era um pouco mais velho, já tenho um pouco mais de responsabilidade no trânsito. Mas a gurizada quer correr, quer desanatar, não respeita as leis, e aí acontece essa quantidade de acidentes. A exposição está no campus Porto Alegre, da Unicinos, até a próxima sexta-feira. E é uma parceria entre a Universidade e a Fundação Tiago Gonzaga. E segue na Assembleia Legislativa o debate sobre os projetos de ajuste fiscal do governo. Durante a tarde, deputados costuraram os últimos detalhes do acordo para as votações. Os deputados do PDT, que são contra o aumento do ICMS, já fecharam o acordo com o governo. O partido vai propor uma emenda ao projeto, limitando a vigência das novas alíquotas. Nós fechamos questão num prazo máximo de vigência de três anos. Esse prazo encerra antes das próximas eleições e, com isso, nós também temos a convicção de que o governo, às portas da eleição, não vai propor uma renovação. O projeto amplia de 17 para 18% a alíquota geral de ICMS e de 25 para 30% do tributo sobre telecomunicações, gasolina, álcool, energia elétrica comercial e residencial acima de 50 kW. A medida deve trazer R$ 2 bilhões por ano aos cofres do Estado. Para a FAMURS, os 25% da arrecadação do ICMS destinado aos municípios são fundamentais nesse momento. Esse retorno que nós temos esperando com o ICMS é para dar garantia de que a comunidade possa ser atendida. A comunidade que mais necessita é aquela que mais precisa, aquela que nós brigamos dia a dia para dar a contrapartida. Os movimentos sindicais e os empresários consideram que a medida não é a solução. Não é a decisão mais apropriada que a Assembleia está tomando nesse dia porque ela vai acabar acarretando enormes custos para todos os gaúchos. Claro que é uma cadeia de aumentos que vai acabar acontecendo e isso quem acaba pagando na realidade é o consumidor na ponta final, o que nós lamentamos muito. O aumento do imposto castiga os salários mais pequenos da sociedade. É ruim essa solução. Estamos aqui para fazer o bom debate e pressionar positivamente que os deputados rejeitem o aumento do ICMS. Por causa das votações, o presidente da Assembleia Legislativa preparou um sistema especial. Foram distribuídas 100 senhas para que sindicatos e associações empresariais pudessem acompanhar a votação. Outras 100 senhas ficaram com os favoráveis ao aumento. Pelo acordo que nós fizemos com todas as pessoas interessadas, associações, federações e sindicatos, um dos acordos era exatamente esse. Todo mundo, numa boa, expressando a sua vontade, sua contrariedade, seu apoio, mas dentro daquilo que a gente espera de todos, que é uma normalidade respeitando a democracia e o ponto em contraponto. E durante a sessão, servidores acampados na Praça da Matriz protestaram contra o ajuste fiscal do governo. Durante a tarde, foi pacífica a manifestação dos servidores em frente à Assembleia. Com carro de som, faixas e palavras de ordem... Os trabalhadores pediam a retirada de projetos da pauta de votação, entre eles, o possível aumento da alíquota do ICMS. Muitos reclamavam da dificuldade de acesso ao plenário para acompanhar a sessão desta terça-feira. O presidente da Assembleia descumpriu uma decisão judicial que permitia o livre e amplo acesso para toda a população dentro dos limites de capacidade da Assembleia Legislativa. Para evitar a repetição de tumultos, como ocorrido pela manhã, o acesso de pessoas não autorizadas às dependências internas da Assembleia, 150 policiais militares faziam a segurança do local. Nós temos o bloqueio, que é a contenção para que os manifestantes possam fazer a sua manifestação livremente do Gradil para lá e a Brigada está do Gradil para cá, garantindo que eles façam toda a manifestação, mas não impeçam o acesso, o livre acesso da Assembleia. Nós temos policiais militares fazendo a triagem de quem tem senha para que possam acessar a Assembleia e assim está transcorrendo. E nós voltamos a falar sobre a votação na Assembleia Legislativa dos projetos de ajuste fiscal do governo do Estado. A repórter Marta Crote tem as últimas informações. Bom, seguem as votações aqui, há poucos instantes foi aprovado o projeto nas alterações do IPVA, uma votação que se esperava apertada, não foi tanto, o placar foi de 34 a 18 e alguns especialistas, os lobistas aqui da Assembleia diziam que essa votação ia ser um balizador da próxima votação mais importante de hoje, que é a do ICMS, e o placar foi elástico. Depois dessa votação, os deputados e os assessores disseram que não, essa votação não reflete. A votação que vai ser apertada mesmo é a do ICMS, que deve ser votada ainda hoje, que institui essas alterações nas mudanças de alíquotas, mudança genérica da alíquota básica do ICMS de 17 para 18, e em alguns produtos de 25 para 30, como a energia elétrica e os combustíveis, de 25 para 27% na cerveja, de 18 para 20% nos refrigerantes. As manifestações ainda não começaram, esse projeto deve se estender mais adiante na noite, alguns parlamentares acreditam que vai entrar madrugada dentro essa votação do ICMS. Nós seguimos por aqui acompanhando para preparar a cobertura completa para amanhã. É com vocês no estúdio. Muito obrigada, Marta. Amanhã no canal aberto a gente traz o resultado dessa votação que prossegue na Assembleia. Ainda vai ser votado o aumento do ICMS. Voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.